Tenta não me derrubar, mas tô de pé de novo Deixa eles falar, eu sou vitorioso Cês querem o meu choro e olha eu sorrindo Filho do poderoso, ele nunca tá dormindo Ai, 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 ai Me proteger, nunca tá dormindo Ai, 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 ai E os quebrados sempre voltam, fintam E não deixa de lembrar Do que você passou pra poder alcançar Deixa eles falar E nas navelas da cidade cês vão me escutar E não deixa de lembrar Não deixa de lembrar Não deixa de lembrar